Uhuuu Belelelelele Vem quem vai ter o cheque É pau Mais um vídeo no canal Issoaa Galera é o seguinte Que frio da porra viado Tão indo ali na fase do peixe mano Que vai ter encontro de moto Tá ligado Então tipo eu tenho uma mini moto Então eu acho que eu posso entrar Só que ali é daquelas motos maiores zonas Tá ligado Tipo aquelas esportivas que eles falam Eu não sei se eu sei andar com aquelas motos lá Mas eu tenho vontade tá ligado De um dia dar uma viajada Ó o posto ai no meio da estrada Uuuu Sai cachorro Então galera deixa o like ai Se inscreve no canal Tô indo lá no encontro Meu mas tá frio mano Vê se eu achar um lugar Vamo me tomar um cafezinho E vamos abrir os olhos ai com a viatura O torto Então começa, viado Tá rotando direto, cara Que merda Chegamos, galera Chegamos E Bah, galera, aqui é o jipe do JP, viado Certeza que é, mano Eu conheço Eu ajudei ele a pintar o bagulho Mano, é o jipe dele, viado Ah, eu não vou esvaziar o pneu Estamos chegando, vai demorar muito Olha o tamanho desse pneu, galera Vou esvaziar os pneus do jipe Ele vai ficar puto Certeza que ele já tá aí no evento Vamos entrar ali, galera Vê qual é Tomara que eles deixem entrar, né O bagulho é aqui, galera Chegamos ali, piazão Opa E aí Adesivo da festa Festa do peixe Vou colar sim, pô Demorou? Não, já vou colar agora Não, vou colar aqui no tanque, ó Ó, galera Festa do peixe, ó Ihu Cê tá doido Entremos aí Opa Ó Galera, só motona, viado Olha aí Caralho, mano Olha essas motos aí, velho Isso aqui eu acho que é uma ninja, né Que o bagulho tá, tipo Em japonês, tá ligado? Eu não sei dizer, mano Eu não conheço nada de moto, galera Vai ter o som aí Tomara que não atrapalha a gravação Mano, altas motos aí, ó R não sei o que Velho, uma Repsol, viado Ó, que da hora, mano Nessa moto aqui O Renato Garcia foi lá pro Chile E eu não consegui ir pro Chile, mano Não terminei a viagem Foda, né? Ahu Eu meto em marcha Caralho, meu viado Olha o tanto de moto que tem, mano Quero ver se eu acho JP aí Ih Pinfou minha moto, velho E aí? Ô Bate o zinho Faltou gasolina da moto Faltou gasolina da moto, cara Você não Ô, faltou gasolina Não acredito, viado Bagulho, faltou gasolina aqui no meio do evento, mano Que merda Deixa eu ver como que tá Certeza que faltou Ué, ainda tem um pouco, mano Por que que apagou, viado? Tem que abastecer essa porra Tá sem nada de gasolina Tomara que pegue, mano Tá funcionando Opa Cê tá noido Opa Ó o tamanho da banda Bora Ó, é o Batman E aí, Batman Tudo certo? Belezura? Tá tomando água? Batman tá tomando água Ota porra, viado Só o motor não é grande, mano E aí, ó o JP ali, ó Oi, e aí, JP Tudo certo? Ô, eu vi teu jipe ali fora Não tô, né? Ô, tu tá de moto Essa aí é a tua Essa aí é a tua Ota porra, velho Ô, eu vou estacionar a minha ali no meio Tá solcando, pai Tá solcando, tá top Eu vou deixar ela ali, então Eu vou estacionar aqui Estacionar aqui mesmo, né? Ô, vamos botar aqui no meio das grandonas aqui, ó E aí E aí Oh, mano Tô no meio das motos grandes aqui, galera Ó Cê tá doido Cheguemos no encontro É isso aí, galera Vou ali curtir, tomar um choppzão E deixar dentro Eu não ganho Se eu tô certo Ou se eu tô errado Mas faço tudo Tudo que eu digo, eu digo É tudo que eu faço Pois é tudo que eu vou fazer Não sei mais o que eu faço Eu já pudei 10 maços Mandei tudo pro espaço E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau